O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! O Mar do Dudu, o Mãe Preto e campeão do festival! Legenda Adriana Zanotto